O que é que você tá acompanhando aí? Tem gente, vô... Tem gente que fica preocupada se eu tô ganhando dinheiro e eu não tô te dando dinheiro porque eles acham que eu deveria dar dinheiro pra você O que que é? É... Quem é isso que falou uma coisa? As pessoas que assistem o nosso vídeo Elas acham... Você fala que eu tô... Você fala que você dá dinheiro Eu falo pra eles Você tem de tudo, não tem? Não, eu não quero dinheiro Mas o que você precisa, você tem, né? Se fosse... Se eu precisar, eu tenho Eu sei, eu sei Eu sei, vovô E é por isso que Deus tá abençoando muito Eu sei... Eu sei...